Olá, meu nome é Wilson Naman, eu sou físico e apresentador do Ciência e Cultura Vamos Brincar. Bom, eu me considero um homem branco, de cabelos pretos e compridos, ele está amarrado nesse momento, eu tenho olhos escuros e um nariz grande graças à minha descendência árabe. Bom, eu estou usando uma camiseta polo preta e atrás de mim tem o meu cenário, pessoal. É uma parede de tijolinhos, de um lado eu tenho livros, do outro eu tenho uma estante cheia de bugiganga, mas o que eu mais gosto de todos esses elementos é o meu diploma da USP, porque eu me formei em licenciatura lá. Eu gostaria de convidar todo mundo para assistir o novo episódio do Ciência e Cultura Vamos Brincar, que vai ser transmitido no canal de YouTube do programa Wash, no dia 24 de abril, às 16 horas. Então, eu queria convidar todo mundo, porque o tema que a gente vai tratar é extremamente importante. A gente vai falar de acessibilidade. Por isso, eu gostaria que todo mundo assistisse conosco e que você tenha mais conhecimento nessa área. Convidado, então, olha, dia 24 de abril, às 16 horas, estreia o nono episódio Acessibilidade do Ciência e Cultura Vamos Brincar, diretamente do canal do YouTube do programa Wash. Você não vai perder, né? Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí